Nessa aula eu vou mostrar como que eu configuro o meu VS Code para trabalhar com o Vue. E é claro que eu vou pressupor nessa aula que você já tem um certo entendimento a respeito do Vue, ou pelo menos o conhecimento básico dele. Então eu vou instalar o Vue utilizando o Vite, eu vou entrar no vitejs.dev, vou clicar aqui em Get Started, eu vou pegar esse comando aqui, vou lá no terminal, aqui no terminal, coloco esse comando, e vou instalar na pasta chamada vscode, eu vou entrar nessa pasta, cd vscode, e vou rodar o comando npm install. Depois de ter instalado, eu vou abrir o meu projeto no vscode insiders, por quê? Porque eu instalei hoje ainda essa versão do vscode, porque eu não tenho literalmente nada instalado nessa versão do vscode. Daí fica muito mais fácil de mostrar para você como que configura do zero o ambiente aqui do vscode para trabalhar com o Vue. E aqui embaixo, olha só o que ele vai mostrar nessa versão do vscode que eu instalei recentemente. Do you want to install the recommended extensions for this repository? Então ele já percebeu que eu estou trabalhando com o Vue, e ele já vai mostrar algumas recomendações de algumas extensões para eu instalar. Eu vou clicar aqui nessa engrenagenzinha, e vou clicar em don't show again. Clico aqui, don't show again. Eu venho aqui em source, aqui em components, clico aqui nesse componente, e olha só o que aparece. Aparece tudo branco, não tem o syntax highlight. Eu vou vir aqui nas extensões, e vou procurar o vetur. Vetur, clico aqui nele. O vetur, ele não é somente para o syntax highlight, ele tem muito mais coisas. Ele tem, por exemplo, o snippet, tem o emit, tem a formatação, tem o intelligence, tem muita coisa legal. Então eu gosto muito de trabalhar com ele. Clico aqui em install, volto lá para o componente, olha só a cor que vai aparecer magicamente aqui. Olha só, vou esperar um pouquinho, e está aqui a cor aparecendo magicamente. Beleza, então, eu já tenho o syntax highlight. Mas você não concorda comigo que é muito chato, quando eu crio um componente novo, ter que ficar criando toda essa estrutura aqui na mão. Ah tá, e outra coisa, aqui embaixo, olha o que apareceu. Eu não gosto de instalar esse volar, eu já instalei ele aqui no VS Code, não gostei dele, e nunca mais vou instalar. Porque, sei lá, eu achei muito estranho trabalhar com ele. Então eu vou clicar aqui nesse xzinho, e vou ignorá-lo. E também está falando aqui que o vetur, ele não conseguiu encontrar o tsconfig.json, ou o jsconfig.json, eu também posso ignorá-lo. Eu vou clicar aqui no xzinho também. Olha só, clicar aqui, clicar aqui, beleza. Quando eu terminei de gravar essa aula que você está vendo agora, eu vim aqui na página da extensão do vetur, aqui no site do VS Code, e percebi que ele recomenda o volar em vários links aqui. Daí eu vim aqui, pesquisei a respeito do volar, eu vim aqui no volar, e vi que lá embaixo, lá embaixo, um sponsor, o Gold Sponsor, é o criador do Viu. Olha só que interessante. Quando eu utilizei o volar, eu não tive uma boa experiência, longe disso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a utilizá-lo a partir de hoje, daí eu vou ver tudo o que ele tem a oferecer, e vou gravar uma aula a respeito somente do volar. Porque eu percebi que muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, estão recomendando para eu utilizar o volar. Então, eu vou começar a utilizar ele hoje, a partir de hoje, e vou ver tudo o que ele tem a oferecer, e vou gravar uma aula a respeito somente dele. Então, continua aí com a aula. Então, como eu estava falando, é muito chato quando nós criamos um componente novo, ter que ficar digitando o script, o template, o star, enfim. O vetor, ele já vem com snippets, olha só. Eu venho aqui, crio um novo componente, teste.view. Se eu digitar aqui, template, ele já mostra aqui para mim, duas opções. Vou pegar esse primeiro, legal. Eu venho aqui, digito o script, e ele já mostra alguns snippets aqui para mim. Tem esse primeiro, que eu não acho legal, porque isso aqui nós trabalhávamos dessa maneira no View 2, para chamar Composition API, não pode trabalhar desse jeito. Eu vou pegar o segundo aqui, o segundo até aqui é aceitável, para quando trabalhamos com a Composition API, mas só que eu gosto de trabalhar dessa maneira, vindo aqui e colocando aqui o setup. Então, como que eu faço para ter um snippet, onde já vem tudo prontinho e já com o setup aqui? Eu vou procurar aqui, vai ser, como que era? View, view não, vai ser, não é view sim, view vs code snippets. É esse daqui, isso, é esse aqui, view vs code snippets. Eu vou instalar ele, e aqui embaixo ele fala como que funciona. Tem todos os comandos para você trabalhar com os snippets. Eu venho aqui no teste, eu vou tirar isso aqui. Olha só, eu vou editar vbase, e olha o tanto de snippet que apareceu. Eu utilizo esse daqui, esse daqui, dou um enter e pronto. Está a estrutura pronta para eu trabalhar com o view. E o vtour, ele não tem somente o syntax highlight e também alguns snippets. Ele já vem com essa funcionalidade aqui, olha só. Eu vou colocar const user igual a ref. Está vendo aqui o ref já aparecendo, escrito aqui o alias function. Se eu der um enter, ele já importa aqui em cima para mim. E se eu trabalhar, por exemplo, com reactive, ele também importa. Apareceu aqui o alias, function, reactive, clico aqui em cima dele. Beleza, ele já importa aqui. Então, o vtour, ele é muito legal. Recomendo muito que você utilize ele a partir de hoje. Beleza, então eu já tenho o snippet para criar a estrutura do meu componente. E também já tenho o vtour, onde ele já tem o syntax highlight, ele já tem aqui com o auto import, já vem com muita coisa legal. Mas agora eu quero trabalhar com os erros. Se eu vier aqui, tirar isso aqui e colocar um console.log aqui no A, nesse A. E aí, cadê o erro? O A, ele não existe. Cadê o erro? Eu vou primeiro instalar aqui uma extensão chamada ErrorsLens. ErrorLens ou ErrorLens. Esse aqui, ErrorLens. Eu vou clicar aqui em Install. Olha que legal o que ele faz. Na linha do erro, ele já mostra aqui o que está acontecendo. E na hora que eu trabalho com o ErrorLens, olha só que interessante, peço muita atenção. Na hora que eu trabalho com o ErrorLens junto com o ESLint, isso aqui fica muito legal. Eu venho aqui, por enquanto, não acontece nada. Eu instalei essa extensão, mas não acontece nada, porque eu tenho que instalar o ESLint. Eu venho aqui, instalo o ESLint. Eu vou clicar nesse daqui, clico em Install. Não vai acontecer ainda nada, literalmente nada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que instalar o ESLint aqui no meu projeto. Eu vou procurar aqui no Google. Olha só, eu vou procurar aqui no Google o seguinte. ESLint View. O ESLint para trabalhar com View. Eu vou entrar nesse site aqui, ESLint.viewjs.org. Esse daqui, ESLint.viewjs.org. Clico aqui. Agora, eu clico aqui em User Guide e pego isso daqui. Isso aqui, ele já instala o ESLint e o ESLint do View. O plugin aqui para trabalhar com o ESLint no View. Clico aqui. Agora, eu vou lá no meu terminal. Aqui no meu terminal. Aqui dentro do VS Code. E colo esse comando. Ele vai instalar o ESLint e o plugin do ESLint aqui do View. Ele vai instalar como dependência de desenvolvimento. Tem aqui, traço, traço, save, traço, dev. Então, como dependência de desenvolvimento. Feito isso, será que vai aparecer aqui as mensagens de erro? Ainda não. Ainda não está aparecendo nada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um arquivo de configuração do ESLint. Então, eu vou colocar ESLint, traço, traço, init. Vou dar um Enter. Apareceu aqui uma pergunta com algumas respostas, com algumas opções. How would you like to use ESLint? Como é que você gostaria de utilizar o ESLint? Somente para checar a sintaxe? Não. Para checar a sintaxe e encontrar problemas? Sim. Dou um Enter aqui. Qual que vai ser o tipo de módulos que você vai trabalhar? Eu vou trabalhar com o Import e Export. Quer dizer, nessa aula, não vou trabalhar com nenhum deles. Mas, eu sempre coloco aqui o Import e Export. Olha só agora aqui. Qual que é o framework que você vai utilizar? Eu vou utilizar aqui o View. Dou um Enter. Você vai trabalhar com o TypeScript? Não. E aqui eu vou deixar selecionado o Browser e também o Node. Vou deixar selecionados os dois. Dou um Enter. Agora, qual que é o formato do arquivo de configuração que você quer criar? Eu quero criar o arquivo de configuração no formato do JavaScript. Como que você gostaria de instalar o ESLint do View? Eu gostaria de... Quer dizer, você gostaria de instalar o ESLint do View? Sim. Yes. Como que você gostaria de instalar? Eu gostaria de instalar com o NPM. Beleza. Agora, ele vai instalar com o NPM. Legal. Agora, se eu voltar aqui, será que vai aparecer o erro aqui? Opa! Já está aparecendo os erros. Interessante. E como eu instalei essa extensão do Error Lens, essa extensão aqui do Error Lens, o erro já aparece aqui do lado, como se fosse em tempo real. Muito interessante isso, né? Beleza. Então, apareceu aqui o erro falando que o componente, ele deve sempre ter um multi-word. O que isso significa? Como que eu faço para desabilitar isso? Eu vou colocar lá no meu arquivo, lá no meu arquivo aqui de configuração, eu vou colocar aqui nas regras, eu vou colocar isso daqui. Eu vou colocar isso aqui para desabilitar. Uma dica para te ajudar é o seguinte. Sempre quando você ver algum erro aqui que você não entende o que é esse erro, com esse erro aqui, o view, multi-word component names, você vai ver que não vai fazer falta nenhuma no seu projeto. Você vem, pega o erro, vem aqui no rules e coloca ele como off. Ou você vem aqui, ou você vem aqui na documentação, procura aqui o erro, vai ser view multi-word, esse aqui. Você pega isso aqui, vê o que é esse erro e coloca aqui, e coloca aqui no rules, coloca aqui no rules e coloca aqui como off. Você pega o erro, de novo, você pega o erro, vê exatamente qual que é o nome do erro. Deixa eu só tirar isso aqui, vou comentar isso aqui. Espera aí, esse VS Code meu não tem os atalhos que eu tinha no outro. Então, está aqui, should always be multi-word. Você vai procurar sobre isso aqui, lá na documentação. Você vem aqui na documentação e procura view multi-word. Está aqui. Então, você pega esse nome aqui, view barra multi-word component names e coloca ele como off. Vem aqui e coloca aqui. Opa, aqui, coloca aqui como off. View barra multi-word component names, você coloca ele como off. Fazendo isso, já vai sumir o erro aqui de cima. Eu vou pegar aqui no meu GIST, eu vou pegar essa configuração aqui que eu coloco sempre em meus projetos para trabalhar com o ESLint. Vou dar o ctrl-c. Ah tá, outra coisa, eu já gravei algumas aulas a respeito do ESLint. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link dessas aulas. Agora, eu vou pegar isso aqui, venho aqui no arquivo de configuração e coloco tudo aqui dentro de rules. Coloco aqui. Você vai ver que eu vou salvar o arquivo e vai aparecer tudo isso aqui de erro. Tudo isso aqui de erro. Por exemplo, aqui eu estou falando que eu quero trabalhar somente com aspas simples. E aqui ele está trabalhando com aspas duplas, aspas duplas. E aqui do lado está falando, ó. Strings must use single quotes. Então, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Ele vai gerar erro em tudo isso aqui. Mas só que eu quero. Na hora que eu salvo o arquivo, eu quero que ele conserte esses problemas. E como que eu faço isso? Eu venho aqui no arquivo do ESLint e pego aqui embaixo. Olha o que tem aqui embaixo. Olha isso daqui, ó. Eu vou pegar isso aqui. Porque aqui está dizendo, code actions on save. A ação ao salvar o arquivo. Fix all. Eu vou consertar tudo. Então, eu vou entrar aqui no arquivo de configuração. E vou colocar isso daqui, ó. Eu vou colocar isso daqui. Salvei. Agora, venho aqui. Eu vou salvar o arquivo. E pronto. Já arrumou. Interessante, né? Agora, volto aqui. Olha só. Está aparecendo um erro certinho aqui. Se eu colocar const, vai ser user igual a alexandre. Veja que o alexandre, ele está com aspas duplas. E também aqui, o user. Eu criei ele, mas nunca utilizei. Que é o que está dizendo aqui esse erro. Mas eu vou passar ele aqui, ó. E agora, o erro, ele está falando que ele tem que ser single quote. Eu vou salvar e automaticamente ele arrumou. Pronto. Então, é assim que eu configuro o meu VS Code para trabalhar com o View. Espero, sinceramente, espero de coração que tenha te ajudado. E se você gostou dessa aula, deixa aqui embaixo o seu like e se inscreva no canal que vai me ajudar enormemente. Valeu, um abração e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho